Salve, leques de boa! Sejam bem-vindos ao canal Rua Station, canal 5 estrelas... Ok, eu acho que não vai sair... Sejam bem-vindos ao Rua Station, canal 5 estrelas, que depois de anos está trazendo finalmente uma série de terror para o canal, já que vocês adoraram séries como Outlast, Alien Isolation, agora estamos com mais um jogo de terrorzaço aqui chamado The Beast Inside. Eu quero voltar a trazer séries de terror para vocês, séries de outros jogos interessantes como South Park e tal, e começando com The Beast Inside, que é um jogo que me falaram que é excelentemente terrorífico, então toda sexta-feira agora nós vamos trazer vídeos à noite para vocês com série de The Beast Inside, esse é o primeiro episódio, não sai dessa porta não, desgraça, senão eu vou meter um murro na tua cara. E o próximo episódio sai sexta que vem à noite também, para vocês passarem uma sexta-feira bem interessante, não é verdade? Então vamos começar aqui com o joguinho, não esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito, tá bom? Só deixa eu ver se tem português aqui, game, eu acho, ele tá em English, não, nós não queremos English não, nós queremos Portuga Brasília, Portuga Brasília, top demais, perfeito, novo jogo, simbora. Nível de dificuldade? Meu Jesus mano, vamos, 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 só vamos cara, não, última vez, eu geralmente sou o cara dos nível hard aí, e geralmente eu pago por isso, né? Como vocês podem ver quando a gente joga alguma coisa em live, geralmente eu pago por isso, eu não quero pagar por isso num jogo de terror. Quem é o Adão? Trabalho do Adão. Tá, esse que eu tô com o Adão é o Adão. Era uma cabeça? Não, não, o que você fez com o Adão? Só uma faca de sobrevivência, do exército. Guerra pede por vítimas. Não, não há guerra, nós somos apenas uma família regular, você ouve? E agora aquela cabeça do Adão? E você já roubou tudo, fotos, fome, fome, e agora você é o reino. Adão, não há guerra. Stay away, don't. They already know about you. They've been watching the house, they won't let you. Oh, shit. What the fuck? What are you doing? What are you doing? I am serving the front line. Uma semana antes Jorge A nostalgia do passado Beleza, a gente foi da machadada diabólica Para férias no campo Olha a Brasília Vai dar um chevette Aulação Quanto mais aulação E é a tia Mentira, chamar a natureza é valela Vocês vão falar a natureza para descansar, encher de picada de mosquito e vocês querem voltar Nós não sabemos o dia ou a hora Muito engraçado Como nós não ouvimos o suficiente sobre as atividades nucleares na mídia É isso que eu estou falando Se eu não romper o código Neste país Seria como um básceto de musulmas Quebrar o código Esse cara é tipo um agente secreto Mísseis? Russos? É os russos de novo? O presente dos pais Essa casa aí Por que os russos estão sempre por trás de tudo, cara? Por que os americanos colocam os russos nos vilão? Você sabe que os russos russos nem nem voltaram esperando por nós Certeza que é aquele cara que a gente viu antes era russos? Sim, quer dizer que eu me levou o caminho antes da sua casa Parece a Carol 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 Não assista isso, por favor Nossa, mas a tua Brasília também está ferrada, hein? Toca a fita? Por que não usa o teu smartphone? Eu tenho que focar nesses caras telegramas para decifrar Telegramas? É, esse cara definitivamente trabalha para uma inteligência militar Update O lugar parece tranquilo e tranquilo até que a Emma apareça Ok, ok, ok E aí, mano Então, assim, eu sou jogador de FPS, tá? Sensibilidade para mim é uma coisa muito importante no jogo 05 E se eu não gostar vai para 01 Vai para 01, não quero nem saber Ah, nem aplicou Ah, aplicar definições, desculpa Eu não sou muito bom com aplicar definições Joga aí Ah, tá! Eu acabei de ouvir alguma coisa aqui É uma impressão minha, mas tudo bem É, isso aqui é tipo amnésia Eu pego as coisas Com a... Eu ia dizer eu pego as coisas com a mão, mas não Eu pego com a boca Que que é isso aqui, cara? Mas esse carro é antigo Eu estou tocando um toca-fita Será que eu estou nos anos 80, 70? Abre a porta do meu carro aí que é para refrescar, mano Que estava calor e a gente não tem dinheiro para botar o condicionado Tem uma pizza Vocês vieram comendo pizza e tomando reflita no carro Vai emporcalhar todo o meu carro, desgraça Deixa eu ver Eita! Gravador de voz Pressione TAB para verificar o gravador de voz Adão usa o gravador de voz para gravar conversa Seus pensamentos sobre eventos atuais Top Fala comigo Ei, mas querida não fiquei para... Ah tá, é um log Ah, isso aqui é um log Tá, entendi E se eu apertar aqui? Acontece porra nenhuma Caixas para dentro Leva um aí Eu posso arremessar e posso girar Ah, você pode levar lá para cima? Já vamos meter uma lá... Mas depois se eu não puder buscar, né? Deixa eu ver... Ah, nem eu consegui Ah não, se eu segurar eu consigo Beleza Ahn Como é que abre a portita? Eu não consigo abrir a porta e levar uma caixa ao mesmo tempo né, cara? É incrível A mente de um homem é limitada Vou botar aí em cima da mesa Isso aqui é uma mesa? Eita Aliás, eu posso girar enquanto eu seguro, ó Hehehe, eu sou trouxa mesmo Opa! Mesa brilhando, vem em mim Tá, só esquecer Ah tá, é só a hora de tirar Pintar a parede Ah, tem tinta no sótão O que isso aqui? É uma chave Isso aqui é chave inglesa, né? Eu vou levar porque, né? Jogo de terror Vai vir bicho É bom ter alguma coisa pra se defender É Isso aí, o sótão é em cima, né? É, conforme a gente viu naquele nosso vídeo De pacifar, o sótão é em cima O sótão é em cima Deixa eu ver aqui, Simon e filhos Vamos ver, eu paguei esses sacanas com antecedência Então é claro que eles nem sequer se preocuparam Em levar essas caixas para o sótão Você não pode confiar em ninguém hoje em dia E eu vou ter que dizer que você deu molinho, querido Você deu muito molinho Você devia ter dito assim Cara, vocês só vão receber quando eu ver tudo Desempacotado, bonitaço Com licença O que isso aqui? Nada Vou tocar na lâmpada porque sim Tem aqui um anjinho Examinar Este parece... Anjo triste Este parece infeliz Sim, é um anjo triste, né? Porra Mas não é Ai, Renan Family friendly Não sei o que Gente, eu estou jogando um jogo de terror Vai ter assassinato e sangue pra caralho Vocês querem mesmo que eu seja family friendly num jogo assim? Eu não vou E não é possível que eu estou sendo travado por uma caixa Ó, você aí, querido Nossa, peraí Esse cara aqui parece o Gui Ô, Carol Eu falei pra tu não assistir o vídeo Mas Carol, se tu estiver assistindo Não parece o Gui Parece muito o Gui, mano Eu não vou tocar um anjo no Gui Eu vou tocar nesse cara aqui Toma Dá licença Sai da minha frente Fala, Tucci Tá escovando os dentes já? Você vai me ajudar a pintar essa parede Eu não vou pintar essa porra sozinho Que isso aqui? Um gancho pra baixar a escala do sótano Beleza Item adicionado ao inventário Cadê o meu inventário? É no i? É no i, rapaz Olha aí, chupa aqui de uva O pior é que eu fui totalmente na cara e na coragem Pra descobrir onde aqui era Deixa eu ver Vem em mim, vem em mim, vem em mim Agora, com muito cuidado pra não cair em cima de você Porque isso aí dá muito acidente, querido Isso aí dá muito acidente Ficaria subido Ah, mas vai tomar no rabo É sério, cara Ela tá grávida Ela tá grávida Achei que você quer que eu fale com vocês Eu não posso chegar no ato sem uma chave Passe a janela aqui Eu peço em uma porta Sala de jantar Shift nós corre Eu vou correr, foda-se Vamos correr o tempo todo Procure na sala de jantar Como se fosse uma chave Ah, é, é Aqui é a sala de jantar Definitivamente Gaveta Ela tá grávida E eu sou um agente Opa O botão esquerdo do mouse Empurgo Tá, eu já joguei a amnésia Eu tô agradecido aí Mas eu já joguei a amnésia Sei como é que foi a anúncia Obrigado Eu não consigo encontrar na sala de jantar Oh, desculpa Eu acho que eu não consegui o truque Tá de sacanagem Porra, tia Mas daí tu me ferra Ah, meu Tu tem a chave do teu carro, irmão? Tu tem a chave do teu carro? Tu fez ligação direta no próprio carro? O que é isso aqui? Ah, então esse botão aqui É pra abrir o porta-mala Bizarro esse botão, mas tudo bem Deixa eu ver Sai fora, mano Sai fora Aí, chave... Nossa, que chave bonita Uma chave para o sapão do sótão Chave do sótão Beleza É nóis Tem que apertar o quê, mano? Deixa eu pegar um Gatorade aqui É, eu tenho quase certeza que isso aqui não é um Gatorade Mas dá... Deixa eu ver se tem alguma coisa útil aqui Tem alguma coisa pra pegar? Acho que não Olha... Que... GG ou Elpleid GG ou Elpleid Encontre a pintura no sótão A pintura no sótão Pintura no sótão Peraí, isso aqui é pintura? Não, isso aqui é uma tinta O que é isso? Eu tava procurando um quadro Peraí Pô, é na moral que vocês traduziram tinta pra pintura? Ah, típico Talvez eu possa encontrar um crowbar em algum lugar Ó, agora eu entendi Ó, ele tá usando o... Aqui ó... Viu? Tá usando aqui o... Toca-fitas Tá usando o toca-fitas aí pra mandar aquele ao vivo Então, toda vez que fizer um... Ele tá usando o toca-fitas Um anjo parece que ele está dormindo Mas ele poderia muito bem estar morto Coitado, a vida tem sido dura com ele Quanto tempo ele ficou aqui? Provavelmente por um século Gire para... Girar para encontrar a mensagem oculta Alguém deve ter atingido duramente Pra fazer suas pernas caírem Espera, isso é sangue ou tinta? Hahahaha Você está num jogo de terror, meu amigo Vou... É... É pra bater isso aqui? É, não Definitivamente não Opa O que é isso aqui? Examinar também Estatueta de um casal dançando Gire para encontrar... Opa Pera, eu tô olhando a bunda do cara Eu quero saber a quem pertencia, um vovó ou outra pessoa Meu irmão, não sei É isso aqui? Porra, meu Pera aí, eu não fui lá em cima, fui? Oh! Não fui, meu nenê Olha aí, hein, rapaz Taca Força, querido Força, força, força Que o pé de cara faz o resto, vai Pera aí, pera aí Pera aí, vamos precisar de um pouquinho mais de... Virilidade Vai, irmão Vai, irmão Pera aí, o que que eu tô fazendo? Mano, não é possível Eu tô fazendo algo errado Ah! Eu tava indo pro lado errado Pera aí, eu vou girar Eu vou girar Irmão Na verdade, é só ir mexer o mouse bem devagarinho Ai, que susto! Meu, nem tinha... Nem devia ter revista pornô na época do teu tataravô, irmão Eu não acredito que eu tomei susto com isso, cara Olha, é uma playboy realmente bem complexa Código em pergaminho Um trecho de Júlio César Comentário sobre a Guerra Gálica Eu me lembro disso das minhas aulas de latim Algumas letras parecem diferentes de outras Ele falou Guerra Gálica Ele me lembrou do Gali Que era um... Um certo salão aqui perto de Sapucai Onde rolavam algumas festinhas bem... Sabe? Então é Guerra do Gali Vamos lá, então Opa... Que... J... Ponto... Igual a C... As iniciais... Ele é um criptógrafo J... Igual a C... As iniciais de Júlio César Mas por que alguém escreveria que são iguais? Sei lá, velho Louco pra tudo nessa porra Que isso aqui? Ah... É um... 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 Monte escaleno bilateral É um... É um... É um monte escaleno bilateral J igual a C, né? Pera aí Ih, rapaz Isso aqui vai... Não, não, isso aqui vai aqui Isso aqui vai aqui Isso aqui vai aqui Porque tá... Tá... Aqui ó, a mancha Tá vendo aqui a mancha, ó? Então isso aqui vai aqui Isso aqui vai aqui Mas pera aí, tá algo errado Porque... Porque ele tá no meio Ele tá entre esses dois aqui Então tem algo errado Meu, J igual a C, cara Cadê o C? Tá ali embaixo O C é igual a J J... C... J... C... E aí bota aqui E pronto! Tá... Tá, J igual a C, beleza As letras no texto As letras no texto Eu tenho que romper a cifra Para abrir a caixa M, H, P, A, O 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 M, T, H, O A Eu me perdi, pera aí Só um pouquinho M... M... Não, na verdade É o de cima O de cima é o primeiro M, F, H, O Não, não É o de cima, Renan Foca, desgraça M, F M, F H, A F, A F, A F, A F, A F, O, H, F, Gordo P, O P, O P, O F, F, O Agora tem que ser o P O Cadê o P aqui P, I FAT, I O H FATIR FATIR FATIR? É? FATIR Olha, de acordo com os meus cálculos Dê o F A A Ah, peraí, que letra eu tô procurando? Eu tô com déficit de atenção, desculpa. Não tem T, mas aqui tem. Fati, ah, faith, fé, ah, meu Jesus, é fé em inglês, faith, legal. Uma chave bonita, que pode abrir com ela, não quer dizer, se tu não sabe o que dirá eu. Vê isso aqui. Propriedade do Nicholas, e você aí vai metendo o B dele, né? É setembro 27, no ano do nosso Senhor, 1864. 864? Ah, meu pai alado, vai começar, velho. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Vai ser a recapitulação de coisas horríveis que aconteceram. Ó, 27 de setembro, no ano do nosso Senhor, 1864. Fim de tarde e quase noite, nunca tive em diário antes. Mas dizem que pode ser uma oportunidade para eu recuperar as memórias que perdi. Amnésia 2, olha aí. Além disso, a escrita implica mais uma clareza de pensamento, tornando mais fácil de distinguir o fato de se fantasia. Aí vocês devem estar pensando, mas Amnésia 2 já existe, é o Machine for Pigs. Não existe, aquele jogo não existe. Aquele jogo horroroso apaga ele da sua memória. É setembro 27, no ano do nosso Senhor, 1864. Amanhã, quase noite. Nunca antes eu tinha mantido uma diária, mas eles dizem que pode ser uma oportunidade para eu recuperar as memórias que eu tenho perdido. Além disso, agir com a clareza de pensamento e a clareza de pensamento. Ok, está escuro. E eu posso abrir a porta da frente? O objetivo é acender as velas. Depois de 10 anos, ela sente. Ah, é legal. É o único bairro que eu tenho na minha cabeça, por enquanto. A casa se tornou estranha, mesmo que ela não tenha mudado um pouco, há medo, caindo na escuridão. Ah, é um bagulho direitinho. Espera aí, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. As memórias vão voltar, isso é o que eles me disseram. Talvez então eu perceberá o que aconteceu com o meu pai. E o que aconteceu comigo. Rapaz, amnésia do... Eita, mano. Ah, diário. No futuro a gente tem um toca-fita e aqui nós temos um diário. Top demais. Estou auseio de... Tá, mas é a mesma ladainha. Vamos lá. Que isso aqui? Eu posso girar de novo que nem antes? Posso. Meu pai às vezes deixava na frente da porta do seu quarto e significava que ele não queria ser incomodado. Ah, é um uso criativo. Opa, o bagulho aqui. Eu devo ter irritado meu pai, porque um dia ele jogou a estatueta em mim e me acertou na cabeça. Porém, posso ver que ele sofreu mais danos do que eu. Então o sangue era do pai dele. Hum, interessante. Top. Você pode ficar com isso aqui na mão? Só pra dar na cabeça do peão que vier tentar me vacilar? O que é isso aqui? Ah, o outro! Isso aqui também estava lá. Dançarinos, essa é uma das favoritas da minha mãe. Ela conseguiu com um amigo da família. Meu pai não gostou. Pensava que significava algo de uma maneira ruim. É. É. Então, não sei, né, mano? Foi um presente do sócio do meu pai, George, pelo que eu me lembro. O destino pregou uma peça cruel nele quando eu era criança. Ele ainda me dá arrepios. Tá, isso que eu ouvi de fundo foi um trovão, né? Isso que eu ouvi de fundo foi um trovão, né? Foi. Soluzões. Pensa positivo, pelo amor de Deus. Ok. So, hey! Velas! Velas! Aqui, velas. Maravilhosas velas. Top. Vamos na manha. Let's go on the manha. Que isso aqui? Foto na mina. Meu pai e seu sócio poucos dias depois de abrirem a mina de minério. Então, seu pai era minerador? Entendi. Legal. Eu estou tentando puxar assunto para ficar menos depois. Ai, meu Deus. Ok. Gavetas, claro. Por que não? Gavetas, gavetas. Tem uma vela aí. Que isso, mano? Botão esquerdo. Eu sei. Eita, que isso aqui? Está escuro aqui. Eu vou acender as velas. Que isso aqui? Eu estou acendendo as velas. Você não está vendo? Me dá tempo, cara. Kerosene. Espera aí. Fósforos red diamond podem ser úteis. Estão sendo. Madra é aqui. Eu posso usá-la para reabastecer a lanterna. Que lanterna, irmão? Que lanterna? Você tem um... Ah, é essa lanterna. Meu avô usava uma dessas quando trabalhou na mina. Naquela época elas eram uma raridade. Eles diziam que era infalível. Não só quando iam para o subterrâneo. Agora está enferrujado, mas ainda está funcionando. Pode ser útil. Que bom, irmão. Nossa, eu estou ouvindo uns barulhos aqui, velho, mas não é impossível. Com licença. Você poderia? Obrigado. Levantar a lanterna. O que é isso aqui? Que barulho é esse que está lá e de fundo, meu? Parece que alguém está espirando no meu ouvido. Meu pai contratou essa terra praticamente pagando nada. Seu amigo juiz Norton assinou o contrato e o negócio foi fechado. É assim que eles faziam isso naquela época. Ah, legal. Teu pai era picuinha. Entendi. Que isso aqui? Meu pai sabia que estava escondido por debaixo. Ele só precisava de alguém com os recursos para abrir uma mina. Foi quando ele conheceu o George. Em seguida ele construiu a pousada e por um tempo ele estava realmente indo bem. Bons velhos tempos, mas eu já sei que não voltam mais. Mano, teu pai é falcatrui, irmão. Eu estou convencido que teu pai é falcatrui. Você vai me perdoar aí com... A verdade tem que ser dita. O que é isso aqui? Pera. A verdade tem que ser dita. O teu pai é falcatrui brabo, assim. E se ele comprou um negócio tão barato assim, tu acha realmente que não era para fazer coisa errada, irmão? O teu pai era falcatrui pra caceta. E agora... Mano, esse barulho... Esse barulho, velho. Esse barulho. O que é esse barulho? Teu pai... Eu não posso fazer nada aí! Upstairs. O que poderia ser? Eu estou brincando. Teu pai era tranquilo, irmão. Teu pai era suaveira, irmão. O que é isso? O que é isso? Eu pensava que a janela estava fechada e fechada. Ah, cacete. Se sair alguém daqui, eu vou ficar tão brabo. E vai sair, né, mano? Que isso? Olha o tiozinho da giromba. Eu ainda não sei por que meu pai começou a colecionar anjos. É verdade, mano. Teu pai tem que parar com essa merda. Teu pai tem que parar com essa merda urgentemente. Nem tem nada escondido aqui, irmão. Deposita ali... É... Ah, cara, teu pai, velho. Eu já não vou ser teu pai. Não sei por que, mano. Para de respirar na minha cara! Sai fora, mano. Sai fora. Sai fora tu também. O que é isso aqui? Ei, o que você está fazendo aqui? Isso é propriedade privada. Vacilão! Quem é o diabo? É o que? Sai fora. Eu não gosto de passar do lado de porta, velho. Eu não gosto de passar do lado de porta, não, mano. Não é um jogo de terror, mano. Eu ainda tenho essa daqui também, que é gigantesca. Eu posso passar um cara de dois metros daí, velho. Ele é... Onde ele foi? Ei! Você ainda está aqui? Eu melhor dar uma olhada. Por que eu estou ouvindo dois passos, cara? Talvez eu possa encontrar algo ali. Ele está indo para cá. Não é melhor eu levar um 38? Meu saco! Por que que vocês... Mano, por que que os bichos do terror vão para esses lugares croto, cara? O que é? O que foi? Qual foi? Hã? O que é? Se der susto, eu vou agredir, irmão. X1 no Minecraft. Chega aí. Eita, porra. O que é isso? Fazer... Alicate. Eu tenho alicate! Eu vou arrancar teus dentes, arrombado. Bota o dedinho aqui. Bota o dedinho aqui. Ai, caralho. Sai fora, sai fora. Ok. Eu vou dar com o pau na tua cabeça aqui, irmão. Ai, caceta. Ai, caceta. Por que que você tem esse drama todo na hora de abrir uma porra de uma porta? Isso aqui, cara. Quer o zin... Ah, o ferro de passar roupa! Mano, esses ferros de passar roupa antigo tinha lá em casa, cara? Funciona assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você abre essa portinhola que tem aqui em cima, bota carvão dentro e acende. E aí o ferro, ele fica quente, né? E aí é só você passar roupa com esse ferro. Cara, é muito da hora, velho. Eu tinha lá na minha casa antiga isso aí. Um recorde de jornal. Gire para encontrar a mensagem oculta. Um terrível crime chocou a tranquila comunidade local. O oficial chamado para a pousada confirmou a morte do homem. John Norton tinha sido considerado desaparecido nas últimas semanas. O agressor foi excepcionalmente brutal. A garganta da vítima foi cortada e muitos outros cortes e queimaduras por todo o corpo sugerem uma tortura prolongada. John Norton? O que é isso? Aqui? John Norton. Só familiar porque tu tá... De... Ih, rapaz. Porão. Ah, meu caralho, velho. Eu tô falando que o teu pai é um corno. Eu tô falando. E até por causa daquela estatueta que a mãe dele tinha ganhado do outro cara lá, né? Eu tô falando que o teu pai não presta. Deixa o teu pai aí, velho. Esquece o teu pai, irmão. Esquece o teu pai. Filha de nossa, eu pensei que era uma pessoa aquilo ali, cara. Eu não me sinto como procurando por aquele vagabundo em uma noite morta. Sai! 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 Vou agredir! Vou agredir! Vou agredir, irmão. Vou agredir. Não, 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 não. Ai meu pau, velho, saí, ai caralho, mano, ai meu jujo do céu, ai meu Deus, por que? Meu pai nunca conseguiu expressar emoções, mas quando ele se sentia infeliz, ele costumava apertar esse anjinho em sua mão, caralho, 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 não tem nada secreto aqui? Tem sim, eu tô vendo aqui, ó, buraco, tem um buraco ali, mano, tem um buraco, eu vou ficar com isso aqui na mão pra dar na cabeça do primeiro que vier aqui, velho, olha, cadê? Não, 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 dá esse martelo aqui, pronto, martelo de cozinha já serve, pronto, vai tomar ali, vai tomar ali, cadê? Eu não consigo abrir as portas com um martelo na mão, por que, irmão? Por que que tem sangue aqui? Por que que ninguém limpa essa bosta? Onde é que tá, nossa senhora, e por que que você tem uma pintura dessa em casa, irmão? Quem gosta desse tipo de pintura aí, ai, caralho, por que que abriu com tanta facilidade isso aqui? Sai fora, vou ter que passar por mim, não tem como passar por mim, não tem como passar cuidado, mano, o menos as, afim treinado, é por que a criança abriu essa merda? Perdi vida, cara, caralho,eu vou sair correndo, eu aduio isso aqui, eu vou sair correndo, aaaah, ai, 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 blaaa, ai, eem, couldn't it neglect that, o menos as follows as Pогudo, mano, perdi elas, caçam de novorev eins, perdi elas, de novo fez eolfo o ذó onde te animandoi por você doarnya. Ponto, fé na verdade? para reabastar sua lanterna para você inventar e procure uma alta de querosene querosene usei pronto nossa só isso sério vocês estão de sacanagem por que drenar tanto isso aqui tá assim tá bom vai caceta velho vem na mão otário x1 minecraft x1 minecraft arrombado otário 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 mais um ferro de passar roupa da minha mãe otário 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 primeiro anúncio aposado do meu pai ele me disse nós conseguimos garoto não você conseguiu as custas das suas arrombadices pai você não me engana pai você não me engana você é arrombado nossa eu vi isso aqui e me lembrei de circuit neighbor vou usar em capacete que é mano sangue ai caceta tá querosene pra nós agora eu tô valorizando a querosene tô começando a valorizar a querosene mano meu deus meu deus tá trancado graças a deus que bom tá trancado essa jossa quanto mais coisa trancada menos lugar pra eu ir fico feliz fico feliz ai carai é carai é carai é agora é agora ai graças a deus ai que fuck my eggs man sai fora vei geralmente quando a gente passa por um lugar desses aqui a gente toma susto vei que que isso eu sou forte irmão não sei se você quer saber mas eu nossa que susto eu pensei que ia tomar o santo cagaço agora velho porque eu não conseguia pegar a lanterna talvez haja alguma coisa na minha parte que me ajude a abrir porque teu pai eu tenho que entrar o que aconteceu eu espero que não seja o sangue meu pai porque teu pai ah por causa da cartola eu já ia perguntar se ele tava chapado dá um minuto aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa astellr amaaaaaaa ooooooh fuck my fuck fuck man shit bro ow fuk um cavalo graças Sai fora, velho! Sai fora! O que é isso? Parece que... Vou botar fogo nisso daqui, irmão. Vou botar fogo nisso. Espera aí. Vou pegar uma lâmina aqui. Ah, na verdade, eu já pego um alicate! Uma tesoura, na verdade. Mano, já era. GG, velho. O primeiro que vier aqui e tentar me vacilar vai tomar uma tesourada na cara. Pega a tesoura de volta, mano. Pega a tesoura, irmão. Pega a tesoura, irmão. Pega a tesoura. Eu só tô te pedindo pra tu pegar a tesoura, irmão. Só que eu tô te pedindo de volta. Jorge! Jorge! Parece PT, irmão. Tem dois, cara. Tem um parado, tem um que tá caminhando. Parece PT, cara. Isso é igual ao PT. Isso é igual ao Silent Hills, velho. Não, velho, não. Namoralzinho, irmão. Namoralzinho, irmão. Onde ele não moral, irmão? Me... não... Que 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 que? Vai dar susto na tua irmã, filha de uma égua. Cordo. Ah, meu pau, velho. Não, eles... Ah, Jorge... Ah, Maria Alexandre me protesta. Sai fora, ele vai sair dessa... Há alguém que passei a minha caminhada? Ou dessa. Puta merda, velho. O que é isso aqui? Não tem ideia porque eu trouxe isso? Blá, blá, blá. A chave, o ex com essa cheia, irmã. Vai embora. Ai, que susto! Não sou eu que tô controlando. Não sou eu que tô fobando. Sai fora, irmão. Não custa-me, irmão. Não custa-me, irmão. Não custa-me, irmão. vacilo, vai embora capítulo 3, a antiga casa dos meus pais onde Emma e eu decidimos nos mudar e escondi mais segredos que eu poderia imaginar, subi uma das tapas do sótão e descobri um diário escondido de um tal Nicholas Hyde, eu era Nicholas Hyde era meu nome, lê-lo absolutamente congelou meu sangue, eu não sei se as passagens aterrorizantes escrevem os eventos da vida real ou se eles são apenas delírios feitos por essa pessoa Nicholas peraí, então o Nicholas sobreviveu? e arrancou uma página? peraí, alguém devia ter perdido a resta das páginas estranho, eu estava no ativo e... eu vou mostrar o diário para Emma, ela pode achar interessante não cara, ela vai ficar tensa igual ai meu Deus do céu, bom tá acabando aqui a memória da câmera vamos deixar por aqui esse episódio, próximo episódio dessa série na sexta-feira que vem espero que vocês estejam gostando deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, beleza gente? eu estou muito tenso mas ao mesmo tempo eu estou feliz de estar voltando as raízes, digamos assim então, espero que vocês tenham gostado maratona de nossas playlists aqui de outros tipos de vídeo eu não sei muito o que falar, eu estou tenso um abraço, até mais e aí e aí